Então, ó, que a gente tenha uma boa live, muito amor, né, muito carinho, e tá aí mais um conteúdo gigantesco pra gente assistir junto, bora? Vamos! O mundo animal. Ó, só coisa bonita. Olha lá, olha lá, parece os caras do chat, né? Ou esse troço que parece ter vindo de outro planeta. Nesse vídeo veremos os bichos mais bizarros e feios do reino animal. Será que o mineirinho vai tá nesse vídeo? Que isso, mano, é uma máquina sexual esse macaco. Parece que nasceu um órgão genital inteiro no lugar da cara. O macaco caralho são encontrados na... O macaco narigudo são encontrados na Ásia. E somente os machos que têm essa cara zoada. Ué, esse macaco é uma máquina sexual, mano, se é que você não entende. E essa nareba de pemba é um fetiche entre a macacada. É, é um fetiche mesmo, tem como. As fêmeas são atraídas pelo macaco que tiver o maior de todos. Olha lá! Deve ser por isso que eu tô solteiro. E também esse narigão de prepúcio serve para eles vocalizarem. Fazendo que eles façam esses sons realmente únicos. Cadê? Que som? Que isso? A curiosidade desse macaco é que eles são um dos únicos que sabem nadar. O problema é que os rios da região são pragueados de jacarés. Por isso eles... Ah não, ah não, ah não. Ah, mano. Para, velho. Vai pegar? Vai? Tranquilo, tranquilo. Ufa! Foi quase. Quase. Já os macacos machos fazem uma outra rota bem mais inteligente. Afinal, até no rio normal o homem é mais inteligente já que ele pula no outro. Os acidentes já... Não! Não! Esquecem o que eu falei. Isso é fake. Isso é outra coisa. Ele só fez uma montagem, não foi o macaquinho que morreu antes. Agora indo para as profundezas da terra. Isso é fake. Fake Nery. Aqui mora um dos bichos mais estranhos do mundo. Eu já sei o nome desse bicho. Eu já sei o nome desse bicho. Você já sabe? Você que está aí no chat, você já sabe? Você já joga uma Dust 2 com a gente? Se você vê todo dia essa live, você sabe o nome desse bicho. Que fica escondido. Assim, atrás das coisas. Vocês sabem o nome disso? Cinco segundos para descobrir o nome disso. Sabe? É Bater! É Bater! É o que mais tem nessa live aqui. Bater, safado. O que está com o cu do avesso te dando tchau se chama Topeira Nariz Estrela. O cu do avesso dando tchau. Sim. Isso aí é o nariz dele. Aposto que você achou que era o rabo. Ele devia era se chamar Topeira Nariz de Hemorroidas. Eu nunca tive hemorroidas. Vocês já tiveram hemorroidas? Dizem que quem tem hemorroidas uma vez tem sempre, né? E por causa disso ele é praticamente cego. Sendo assim, ele é totalmente dependente do seu nariz supersensível. Seu nariz, que parece uma mão estourada por um cabeção de nego, é repleto de milhares de sensores nervosos sensíveis ao toque. É por isso que ele fica fatiando tudo com a cara o tempo todo. É assim que ele acha a comida. Ai, que delícia! Ele também é o único mamífero do mundo que consegue cheirar debaixo d'água. É como se você peidasse dentro de uma piscina e cheiasse as bolhas antes que elas chegassem na superfície. Não, sem zoeira. Desculpa o palavreado, mas isso parece muito o cu dele, né, mano? Não parece o nariz, mano. Cuidado, será que dá pra fazer uma plástica? A estrela entra para a nossa lista. Nossa, mano, que nojo. Olha isso, mano. Realmente parece um bobo estourado. Agora indo para o fundo do mar. Ó a Bob Esponja. Ó a Bob Esponja. Tão escrotamente feio e estranho que não dá nem para identificar que espécie é. Esse troço que parece um mega cagalhão doente. É da mesma família das estrelas do mar. Ó. Que que foi? Nunca viram uma estrela do mar andando numa praia? Ó que gude. Voltando para esse bicho feio, ele é conhecido também como pepino do mar. Pepino do mar. Vive nas profundezas do inferno, nas profundezas dos mares da Ásia. Seu corpo maçudo é mais denso que a água. Fazendo que ele afunde e fique com a areia sem muito esforço igual a um cocô deixado na praia. Mas o interessante é como ele come. Ele mata? Primeiro ele se enterra na areia. E então acontece isso. Parece o bicho do Stranger Things, parece mesmo, mano. Parece mesmo. Que isso? Ele bota os buchos para fora e fica pegando qualquer porcaria que esteja boiando e coloca dentro da boca. Tá brincando, cara. E se você achou isso aí estranho, calma que tem mais. Tá brincando, eu sempre achei que isso era tipo uma flor do mar. Era um bicho enterrado. Ele se defende de uma forma bem estranha. Com a língua de fora. Que isso? Ah, mano, pornografia. Ele bota para fora os próprios órgãos internos pela bunda. Isso já é o suficiente para espantar outros animais. Mas se você achou isso nojento, calma que piora. Meu Deus, é. Depois de passar o dia todo comendo como um gordo depressivo, uma hora ele tem que soltar o barro. Hum, se prepare. E ele faz isso arreganhando o seu grande brilho que mais se assemelha a uma bunda larga. Que nojento, mano. Você que tá chegando aí na live agora, eu peço desculpa, tá? A gente tá tentando trazer um conteúdo diferente, mas parece sempre que aparece cu, mano. Pô, mas ele só cagou a areia. Pera que ainda não acabou. Mas ele só cagou a areia, tá de boa. Que toroço gigante, mano. Mano, pra mim tá de boa ver esse cocô. Cês têm algum parente aí que entope privada sempre? Mano, sendo sincero pra vocês aqui. Minha mãe comprava palitinho de churrasco pra deixar no banheiro. O Luca sempre tinha que cortar a merda dele depois que ele cagava. Ó, juro por Deus. Juro por Deus. As pessoas iam em casa e falavam assim, mano, por que que tem palitinho de churrasco no seu banheiro? Falaram, mano, você quer que eu te explique o mesmo? Mas a verdade é essa. Então, depois que eu vi o cocô do Luca, mano... E esse peixe comprido que não tem defesa nenhuma contra predadores usa o pepino do mar como sua morada. Como assim? Não entendi. Esse peixe consegue viver dentro do pepino do mar. E adivinha só por onde ele entra. Aposto que a sua bunda deu uma piscada. A mãe parece um pouco o preto. Ele assim fica protegido dos predadores lá fora. E dentro da bunda de um outro pepino do mar... O cara vive dentro de um cu! E depois tu acha que cê tá na merda! Tá vendo? Agradece a vida que você tem, mano. Cê poderia tá morando dentro de um cu! O próximo eu nem queria colocar nessa lista. Mas convenhamos. É um gato para lá de estranho. Esse é o gato Sphinx. Um gato que nasce depilado. E por causa disso, o Sphinx é um gato que parece que já nasceu velho. E devido a sua pele ser preguenta e corrigada com um maracujá estragado... Esse gato é bonitinho, mano. Ele acaba que fica com essa cara de gato do capeta. Mas no fundo é um gato normal como todos os outros. Atencioso e carinhoso. Ficar fazendo carinho nele deve ser a mesma sensação de ficar passando a mão num saco raspado de um idoso. Sabia. Sabia. E muita gente compra essa raça de gato achando que assim vai se livrar dos pelos e deixar a casa limpa. Se fodeu. A verdade é que deixa a casa mais suja. Devido ele não ter pelos e a sua pele ser toda oleosa é igual a bunda de um pedreiro. Ele deixa um sebo sujo em todo lugar que ele deita. É de nojo. Por isso tem que toda hora dar banho nele. Na verdade é até injusto eu colocar ele nessa minha lista. Afinal, qualquer animal sem os pelos fica feio como o diabo. Pô, tamo aprendendo pra caramba com essa live, né? Pra caralho, olha lá o guaxinim. Primeiro do peixu. Louco, velho. E pra finalizar, o último da lista é feio de cara, mas é pior ainda de coração. O que é isso? Uma abelha? Nas florestas da Ásia, moram as maiores vespas do mundo. Essas crias do diabo com cara de alien assassino sem piedade são conhecidas por serem extremamente agressivas. Ah, mano, mas isso daí só é feio com a câmera aproximada, né? A gente nunca vê isso daí, mano. Só se eu enfiar uma abelha dentro do meu olho, né, mano? São mais perigosas que um cirurgião com soluço. Não, eu não acho feio. E sua pitada é extremamente dolorida. Quem que é o idiota que faz isso? Poder deixar seu braço mais inchado que pinto de cachorro no cio. Meu Deus. E ela também... O pinto de cachorro no cio fica inchado? Eu nunca parei pra observar isso. Alguém aí no chat já parou pra observar se o pinto do cachorro fica inchado? Também é conhecida por promover massacres em colmeias de abelhas. Primeiro uma vespa sozinha fica rondando por perto só observando de rabo de olho igual aquelas tias fofoqueiras para ver se vale o esforço de uma invasão. As coitadas das abelhas ficam ali fazendo cara feia. Eventualmente a vespa vai embora e as pobres abelhas acham que a espantaram e que está tudo certo. Ah, depois aí todo mundo... Horas depois a maldita volta com seu bando de matadores para assaltar a colméia. Ó a guerra. Se liga. E o que vemos é um verdadeiro massacre. Caralho, é um filme, mano. O ataque das mesmas. Se prepare, mano. Vou até botar meu óculos 3D aqui pra assistir. O que é isso, mano? Está decolando. A coisinha da cadela fica inchada. Do cachorro eu nunca vi. Fica inchada porque ele fica grudado na cachorra. É. O que é isso, mano? Está vendo? Achei que era só o Putin que era um idiota, né? Que fica atacando outro território e tentando tomar posse, né? Em 2024. Está vendo aí? Nem só o presidente da Rússia é um idiota, né? Tem abelha que também é cabaça, né? E fica acabando com a vida dos outros. Está aí? Está vendo? Um grande exemplo. Está vendo? A natureza, ela pode se comparar ao ser humano, né? Está aí, Putin, um grande idiota. É isso. É isso, né? Caralho, é um massacre mesmo, mano. Elas estão arrancando. As vespas estão arrancando as abelhinhas de lá e jogando pra fora. Olha o massacre. As abelhas mutiladas e agonizando não tem o que fazer. Apenas observar o mel sendo roubado e seus filhotes sendo comidos. Isso não é de Deus. Aí não, mano. Caralho, né? Caralho, né, mano? Mano, caralho, né? Foi pesado o final desse vídeo, né? Porra. Então tá bom, né? Ficamos nesse clima ruim no final, né? Que isso, mano?